Esse blusão aberto com capuz, ele vem com acabamento interno com felpa, com pelúcia. Nós aplicamos também uma plaquinha de metal sobre o capuz, ela vem com zíper personalizado. Ela tem um bordado símbolo da marca na parte frontal. Nesse modelo que vem com bolso canguru, nós aplicamos um emborrachado aqui na parte inferior. E essa peça é um grande sucesso, ela vem com essa estampa na parte das costas, numa tinta metalizada com a base d'água, destacando o nome da marca na parte das costas. Uma peça bem diferenciada.